E aí galera, beleza? Se inscreva também no vídeo de hoje mais um vídeo de SkyWars, galera. Meu PCA pito, filho da mãe. E bom, galera, estamos aqui com a nova... Cadê a skin dessa p***, servidor? Ok, galera, começou toda a partida. Agora dá pra pegar a skin, finalmente. Bom, eu não sei o que eu não gravei. Eu acho que gravei uma vez, não lembro. É o MC... Underline, underline, meu Deus. Traço central ponto... Meu Deus, eu tô equipando... Eu tô equipando a crafting table, meu Deus. Que lagada, calma. Bom, galera, hoje eu tô com a skin de... Ai, meu Deus, qualquer armadura pra nada. De Coringa, porque eu vim com o Batman, mas acho que dá hora fazer com Coringa também. Eu sei, foi uma piada de meio que sem graça, mas... É assim mesmo. Pô. Mas ok, vamos fazer aqui um arco-flash rápido, porque eu tô vendo que aquele cara tá querendo vir pra cá. E minha voz tá um pouco rouca, parece... Ai. Eu peço desculpa, galera, pra mim eu vou estar um pouco rouca. Porque... Porque tá rouca e se eu tô dando uma esquerda de frames muito grande. Eu tô ficando puto. Eu tenho que olhar pra... Eu tenho que olhar o outro cara se ele tá vindo pra cá. Ah, não tá vindo não. Ok, pode ficar aí, senhor. Bom, eu tenho que pegar seis blocos? Não, não. Ah, é dois blocos, ó. E tem que ir pra frente de bloco aqui já. Eu vou fazer um arco-flash. Não, um arco. Eu preciso fazer o arco. Flecha é outra coisa. Aí, flecha. Bota a pena aqui. Isso aqui, aqui. Isso aqui. Temos mais flechas. Ok. Tudo bem. Ei, os caras não tem. Ei. Já vi que eu tô puto, né? E eu tô... Aqui é um pouco lagado, rapaz. Ó, tem um cara vindo ali, ó. Bom. Tem um time e não tem ninguém. Vamos aonde? Em cima do time, logicamente. Tem espalha de amante. Ai, meu Deus. Espalha de amante, não. Estão brigando. Estão brigando, estão brigando. Ei, desentendimento. Acabaram no acionamento. Ai, que é de frame. Vamos lá, vamos lá. Visitar eles. Oi, senhor. Tudo bem? Oi, senhor. Oi, senhor. Senhor, 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 senhor. Não faça isso comigo. 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 Matei. Ei, a bota caiu fora. Não. A bota caiu. Caiu. Bora. Da ilha. Vamos pular antes que dê um lag. A gente morre de lag. Ok. A gente tem que... Caraca, espalha de amante. Nem precisa ir tocar nele, tá vendo? Isso é uma estratégia. Ok. Calça, dropa. Essa aqui eu acho que é a mesma proteção. Vamos pôr gelo. Vamos pôr gelo. Vamos ver o que ele deu pra gente de novo. Capacete. Maçã. Maçã é bom. Ah, que eu não vou o quê? Eita, caiu um cara ali. Eita, flechas. Ter uma guerra aí, pessoal. Vamos maneirar isso aí. Vamos tudo na paz. Estamos daqui amigos. Se apenas o cara é entre amigos. Estamos daqui na amizade. Aqui. Água. Peguei. Bom. Deixa eu ver. Beleza. Eu vou estar na minha ilha principal. Na minha ilha inicial. Pra matar aquele cara ali que ele tava ali. E eu tô ficando preocupado com ele. Porque se eu fizer um caminho pra outra ponte. Ele pode simplesmente pegar... Fazer um caminho da minha ponte pra dele. Da ponte pra minha. E sair pulando, né? Pegar de surpresa. Olha ali. Vou lá assim, ó. Deixa eu colocar água aqui já. Botar gelo. Aqui. Vou colocar gelo. Vamos subir aqui. Puxar uma ponte. Ai, filho da mãe. É assim, é? Beleza. Fica parado. Bom, agora eu só tenho seto flechas. Bull errou duas flechas. Nossa, eu tô errando as flechas. Ele se move muito rápido. Ah, já sei, já sei. Vamos apelar, então. Bora ver agora. Toma aí. Desça. Você não vai subir, não. Ele subiu. Você não vai subir, não. Ele vai e sobe. Ele vai tomar outra flechada, né? Agora... Ele tá achando que minhas flechas já acabaram. Eita, errei. Já parei aqui nessa flecha. Nossa senhora. Eu sou muito ruim, ah. Meu Deus, eu me aposento. Ei, eu dropei meus blocos. Eu dropei, eu me dropei. Eu me dropei. Eu me dropei. Como uma pessoa se dropa? Caraca, eu me ferrei. Muito forte. Eu dropei meus blocos. Me dropei. O cara trouxe a minha água. Ótimo. Eu gosto assim. Boa, JTV. É assim que se joga, vai. Se ele não quer de frente de novo. Eu vou colocar outra água rápido. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Eu tenho que colocar outra água. Rápido, JTV, rápido, JTV, rápido, JTV. Rápido. Não é hora da queda de frame. Eu acho que ele vai pular. Boa, cara. Agora eu consegui colocar água. Cadê ele? Cadê o senhor? O senhor não mate. Friendly. Voltei pra minha ilha. Vamos ver. É isso. O cara tá aqui. Opa. Cadê ele? Eu não tô vendo ninguém. Matei. Olha o outro aqui. O outro cara aqui. O outro cara aqui. Todo mundo lagado. Todo mundo lagado. Todo mundo lagado. Todo mundo lagado. Como eu tô jogando isso? Eu não tô clicando na pontinha. Eu matei todo mundo. Meu Deus. Eu ganhei. Que cagaço, galera. Meu Deus do céu. Como eu ganhei isso? Eu nem sei. Minha cabeça tá carregando. O que aconteceu? Fui teleportes. Mais teleportes. Não teleportes. Eita. 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 Ok, galera. Comecei a segunda partida. Esqueci de mostrar a minha skin. Ela é bonitinha, né? Esqueci de mostrar a minha skin. A galera me enviou pra mim no Twitter. E tem uma marquinha cinza da minha cabeça pro pescoço. Eu já achei um cara melodiano aqui no servidor. Oi. Se perder, você sabe o que eu faço, né, galera? Mas tudo bem. O leque na última partida não foi no meu computador. Foi tudo no servidor. O servidor é um pouco lagado mesmo. E aquelas manobras lá foram todas minhas. Tô vendo três autorais meus. Quem usar aquelas manobras vai levar um strike. Tô zoando. Ok. Quem vai ser o primeiro cara a chegar ao centro? Vai ser aquele cara dali. Então vamos fazer o seguinte. Aí. Opa. O cara tem bolinho de neve. Ele tem mais de uma. E ele tá olhando pra mim. Pare, senhor. Pare de dar pra mim. Olha ali. Tô saído. Fixi. Ai. Tô saído. Olha o cara ali. O cara tá com bolinho de neve. Ele quer matar alguém. Não dá pra ir pro centro com esse cara aqui do lado. Não. Não dá. Eu vou matar. Ah. O cara quer ir pra cima de mim. Olha. Tem um cara no centro já. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. Se jogar bola de neve em mim foi azar. Vai. Oi, Peck. Ai, ai, ai. Vai, Peck. Peck. Não mata. O que aconteceu? Peck matou. Eu matei ele. Isso não vale. Meu Deus. Ok, galera. Eu tô aqui no... No início do Minecraft. Sei lá como chama isso aqui. Porque é o seguinte. Eu gravei uma parte de Sky Wars. Vocês vão fechar os olhos e vão imaginar comigo ouvindo minha voz. O seguinte. Eu tava na parte normal. Surgiu o Ender Dragon. Ai, eu pulei em cima do Ender Dragon. Aí, o Ender Dragon foi na ilha do cara. Tipo, o Ender Dragon bateu assim na cabeça da ilha do cara. Destruiu a ilha dele. Ai, o outro cara toquei fogo. O Ender Dragon cuspiu fogo. É uma coisa incomum. Eu não quero mais. Mas cuspiu fogo. Ai, depois eu peguei uma flecha. Dei um 360. Ai, eu pulei assim o Ender Dragon, né. Tipo, pulei. Aí, o dragão... Ela teve a frente de um cara no ar. Aí, depois o dragão pousou. Eu peguei em cima do dragão. Aí, depois eu voltei pra casa e dormi. Mas, essa gravação aí eu perdi. Eu peço pra vocês porque eu não achei. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Baixe um botão no meu canal. Então, é isso, galera. Valeu. Beijo e até mais. Fui!